Susto no entorno, uma criança ficou presa numa máquina de lavar roupas. Ela entrou na máquina, sabe-se lá por que a criança faz essas coisas, né? O menino de quatro anos teve que ser resgatado pelo corpo de bombeiros. A família descuidou, meu avô dizia, criança cega a gente, você olha pro lado, ela tá aprontando o outro. Família descuidou, ele foi brincar com a máquina e não deu muito certo, não. Entrou e não conseguiu sair. Não sofreu ferimentos, depois do susto, ainda posou pra foto com os militares de criança, gente. Ô, criança, esse acidente foi em posse, Goiás. Seu filho tá caladinho demais, vai atrás, que alguma coisa ele tá aprontando. Meu marido chama minha filha, ela já fala, ele diz, ela fala que é, porque tá calado, tá aprontando alguma coisa. Fica ligado, que bom que esse menino tá bem. Crianças, máquina de lavar roupa é pra lavar roupa, não é pra lavar criança.